Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de dicas para escritores, resenhas literárias e onde eu posto meus contos e livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de RPG, com dicas de RPG de mesa. E aqui no YouTube do Melhor e Seu Inglês, meu canal do YouTube e conta no Instagram com dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores. E lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Hoje é mais um vídeo da série da abordagem objetivo, motivação e conflito para edição, planejamento, edição e reescrita e análise da sua história. Mas antes de abordarmos o clímax, que é o tema do Nitro Dicas de hoje, eu vou falar um pouco sobre a técnica da impressão dominante do personagem, de um personagem, que é uma forma rápida dentro dessa abordagem de objetivo, motivação e conflito, para você caracterizar rapidamente um personagem da sua narrativa e para poder trabalhar com ele dentro da história. Mas o que vem a ser a impressão dominante de um personagem? Antes de... quando descrevemos o indivíduo, a primeira imagem que vem à mente são as impressões dominantes desse personagem. É uma forma rápida de você catalogar os personagens da sua história e tê-la em mente na hora de desenvolver a trama, o enredo, ou até mesmo trabalhar diálogo, trabalhar os objetivos da cena. Para isso, a gente faz uma descrição bem curta em uma frase que sumarizam e ajudam na criação das motivações, objetivos e conflitos dos personagens e das cenas que envolvem esses personagens. Então, alguns exemplos de impressão dominante de personagem é esse. Por exemplo, você tem um personagem que é uma enfermeira agressiva e rígida em relação às regras, uma advogada sem compaixão ou moral, um motorista de ambulância emocionalmente instável e viciado em calmantes. Então, é um sumário em uma frase para você dar a essência do seu personagem. Outros exemplos. O Han Solo, por exemplo, é um contrabandista espertalhão, egocêntrico, porém com coração de ouro. A Princesa Leia, por exemplo, é uma corajosa líder rebelde determinada a fazer tudo pela liberdade da galáxia. A impressão dominante é uma descrição que informa algo do caráter, da essência do personagem dentro da trama. É a essência que guiará o escritor em como o personagem irá reagir em determinadas situações. O personagem certamente terá muitas outras características, além da impressão dominante. Mas todas as suas habilidades, suas falhas e virtudes deverão girar, orbitar em torno dessa essência do personagem. Se um dos seus leitores betas ou editores, por exemplo, comentarem que um determinado personagem agiu de maneira forçada, ou em inglês que a gente chama out of character, ou sem lógica em relação à sua personalidade, ou à sua história, ao seu arco narrativo, cheque para ver se essa ação, essas ações dos seus personagens quebraram a expectativa dada pela impressão dominante do personagem. Por exemplo, se a Princesa Leia, na trilogia clássica do Guerra nas Estrelas, se ela se acovardasse, por exemplo, ou se ela traísse alguém, agisse de maneira bem malvada, por exemplo, e esse fato não fosse bem justificado e bem construído na narrativa de mudanças psicológicas progressivas, camadas por camadas, os espectadores certamente falariam nossa, que roteiro horrível essa aí, não é a Princesa Leia que eu conheço, está errado, ele fala assim, está errado. Porque você quebra o personagem, eu gosto de falar isso, quebra o personagem quando você foge muito da impressão dominante do personagem. Uma boa forma de verificar se você está forçando ou não, se está quebrando ou não a impressão dominante do seu personagem é fazer as seguintes perguntas durante as edições e reescritas do seu texto. Primeira pergunta, as ações do personagem estão consistentes com a sua personalidade e impressão dominante? As descrições desses personagens estão consistentes com a sua impressão dominante? Caso ocorram variações ou mudanças, elas aconteceram de maneira natural, orgânica, seguindo um arco de personagem, ou elas foram forçadas, súbitas, de uma hora para outra, sem seguir a lógica da narrativa. E agora nós vamos trabalhar o clímax. Como a gente constrói o clímax dentro da abordagem OMC? Objetivo, motivação e conflito. Então o clímax de um livro, ou de uma narrativa, ou de uma história, ou de um arco de personagem, um arco narrativo, é também chamado de crise máxima, ou momento mais sombrio, ou momento mais baixo, mais difícil, mais dramático do arco desse personagem. É o momento onde o protagonista enfrenta a questão central da sua narrativa, ou onde ele acha que, dependendo do que acontecer, tudo estará perdido. Dependendo das suas ações, ele pode perder tudo o que ele fez, todos os seus esforços durante a história. O clímax é o momento final que determina se o seu protagonista irá conseguir ou não atingir o seu objetivo final. Mesmo que esse objetivo tenha mudado durante a narrativa, mas o último dos objetivos que ele constrói, o objetivo final, ele vai ser resolvido de diversas formas no clímax. O clímax resolve o objetivo mais urgente do protagonista. O modo como o protagonista resolve o conflito principal da história deve causar o maior impacto emocional no seu leitor, e o impacto mais forte do seu leitor do que qualquer outros eventos durante a narrativa. A resolução de uma história é a grande recompensa que você dá para os seus leitores, é a grande recompensa que os seus leitores esperam, e por isso requer uma atenção especial do escritor. Evite, por exemplo, o God Ex Machina, ou resoluções vindas de elementos que não foram colocados anteriormente na história, elementos de fora que não entram dentro do arco do personagem. É quando, por exemplo, você tem toda uma narrativa construída com o protagonista para enfrentar algum grande obstáculo, e no final uma força exterior retira, resolve esse obstáculo principal colocado para o protagonista. Isso quando é feito sem consciência, sem controle, porque os escritores experientes, eles conhecem essas regras, e eles quebram porque sabem para gerar algum efeito específico. Mas quando o escritor faz isso sem ter pensado bem nas consequências, a tendência é desapontar o leitor. Ele fala assim, olha, para que eu li se no final tudo vai ser resolvido por uma outra coisa que não tem nada a ver com a história? Faça o seu leitor rir no clímax, chorar, perder o fôlego, ter uma tormenta de emoções, e você tem a chance de criar um clímax que irá ser satisfatório, agradar, empolgar, e até mesmo fazer o seu livro ficar memorável. Faça o clímax valer a pena. Faça o seu clímax ser uma experiência emocional intensa para o seu leitor. Os conflitos externos do personagem, os obstáculos que existem fora da subjetividade do personagem, eles constroem ou causam o clímax. Porém, é a resolução dos conflitos internos do personagem, os obstáculos que existem dentro da subjetividade da alma do personagem é que resolvem o clímax. E isso a gente chama de crescimento de personagem, ou seja, finalização do arco de personagem. Quando o seu personagem entrar no clímax da história, ele deveria resolver o conflito interno que ele carrega dentro da alma durante a narrativa. ele deveria ir além dos seus limites interiores. Porque esse é o momento, por exemplo, onde o covarde ganha coragem, onde o orgulhoso descobre a humildade, onde o egoísta se torna generoso. Isso são as epifanias que acontecem, as iluminações, as compreensões. Ou, no caso de finais trágicos, no caso de finais de caráter negativo, negativo, emocionalmente negativos, você pode ter o oposto. O generoso se torna egoísta, o esperançoso perde as esperanças, o corajoso perde a coragem. Aquele que estava lutando para sobreviver a todas as coisas, ele se sacrifica, se suicida, pula. Depende do tipo da história, mas gerando um impacto emocional forte no seu leitor. Um clímax empolgante revela o ponto máximo do conflito exterior, mas é resolvido a partir da resolução do protagonista de o seu conflito interior. Os conflitos da narrativa, eles servem para testar o protagonista, testando e deixando ele forte o suficiente para finalmente chegar no conflito final da história, onde ele poderá resolver o conflito final, fortaleceu ao longo dos testes, ou fugir do conflito final, ou ser derrotado e esmagado pelo conflito final, se ele não conseguiu ter força suficiente ou provar uma série de outros motivos para resolver o clímax. O clímax também devem ser um dos pontos mais dramáticos do seu protagonista em termos emocionais. Então, vou dar alguns exemplos aqui. No filme Matrix, no primeiro filme da Matrix, o Neo, no clímax, o Neo é literalmente morto pelo agente Smith. E não existe ponto mais baixo num arco de personagem, baixo no sentido de negativo, emoção negativa, do que ser morto. É o pior coisa possível que pode acontecer, é uma das piores. mas ele retorna à vida depois de ter um beijo. Na Trinity beija ele, ele volta à vida, se torna o The One, ilumina, detona o agente Smith, e aí depois tem o finalzinho da história, que é o fechamento da história, que ele vai tentar libertar outras pessoas da Matrix. E aí, fim do clímax. No clímax de Star Wars, A New Hope, o terceiro filme da série clássica, O Imperador, ele está prestes a matar o Luke Skywalker, lá no clímax, né? Quando Darth Vader finalmente resolve, escolhe salvar o filho, ao invés de preservar o Império. Trai e joga o Imperador dentro de um fosso futurista. O Luke, derrotado pelo Imperador, mesmo depois de vencer o Vader, chega ao ponto mais baixo do seu arco, tendo falhado em controlar a sua raiva, o seu medo, a sua vontade de vingança, e ficando a mercê dos poderes de Palpatine. Mas nesse caso, tanto a resolução do conflito do Luke, que volta a acreditar na força, no lado branco, quando ele vê o pai dele sair do fundo das profundezas, do lado negro, e salvá-lo, quanto o próprio arco do personagem do Darth Vader, que finalmente termina a jornada dele pelo lado negro e consegue ver uma possibilidade de redenção. Agora, para a gente encerrar, quatro dicas para você desenvolver o Clímax de sua história. Primeira dica, pense, quando for desenvolver, pense nas quatro opções básicas de Clímax. Uma forma da gente catalogar Clímax narrativo é a seguinte, um Clímax pode ter um final inconclusivo, com arcos narrativos em aberto, ou o que a gente chama de pontas soltas, um final conclusivo, ou seja, que fecha todos os arcos narrativos, e fecha todas as pontas, e em termos de valores, você pode ter um final positivo, que é o famoso final feliz, um final negativo, que é o final trágico, e um final acridoce, que é com elementos positivos e negativos. Agora, a segunda dica, o Clímax de uma história deve ser de acordo, deve seguir a lógica da história, deve ser o que a história merece, e não o que você, como escritor inicialmente, queria. Pense muito bem no que acontece na história, o Clímax tem que sair, ser orgânico, crescer a partir da história. Forçar um Clímax que não se encaixa com o que aconteceu antes, pode quebrar as expectativas dos leitores. Ao mesmo tempo, o final deve ser surpreendente. É um equilíbrio delicado você fazer isso. Ter que ser inevitável, mas imprevisível. Em outros termos, o leitor já deve ter uma ideia central para onde que vai a história, porém deve ficar sem saber exatamente como se processará essa resolução. E o escritor habilidoso vai sempre guardar algumas revelações e algumas reviravoltas nessa resolução, mas dentro do espectro de expectativa do leitor. Esse é o segredo dos grandes Clímaxes. Por exemplo, no caso de Star Wars A New Hope, nós já sabíamos que haveria algum tipo de confronto entre Vader, Luke e o Imperador. Algo inevitável, visto que o Imperador desejava converter o Luke para o lado negro ou destruí-lo. Ele também estava meio em aberto. Mas o que aconteceria nesse evento final ainda estava em aberto quando você está assistindo lá toda a saga. O Luke mataria o Vader, por exemplo? O Imperador converteria o Luke? Seria bem sucedido? Luke e o Vader se uniriam de cara e atacariam o Imperador? Os amigos do Luke, o Han Solo, o Han Solo estava longe, mas haveria algum outro elemento que entraria e interferia nesse duelo final, por exemplo? E entre muitas outras alternativas. Terceira dica, lembre-se de resolver os arcos dos personagens coadjuvantes no Clímax. Um Clímax bem estruturado, ele não só resolve ao mesmo tempo o arco do protagonista principal, como também trabalha e fecha o arco dos coadjuvantes. Faça os personagens coadjuvantes enfrentarem tanto os seus principais conflitos externos quanto os principais conflitos internos no Clímax ou próximo ao Clímax e fechar em conjunto. É algo que requer muita habilidade, muita reescrita, muito trabalho de edição, muita cachola, mas escrever é assim mesmo. É difícil pra caramba, é muita ralação pra ficar uma coisa show, linda, maravilhosa. Quarta dica, quarta dica final, né? Descubra a epifania do seu protagonista ou dos outros também, dos coadjuvantes. E o que é a epifania? É a sensação de compreensão de algo, um momento de iluminação sobre um determinado ponto, ou o que a gente chama de insight do seu protagonista, aquela luz que aparece na mente do seu protagonista sobre um determinado assunto ou ponto. Um Clímax bem estruturado também leva o seu protagonista a essa que eu chamei de epifania, né? Esse instante de compreensão de alguma coisa que pegou fundo, que era alguma coisa que o protagonista precisava aprender durante a narrativa. Seja, por exemplo, no Matrix, o Neo, né? Depois que ele volta à vida, ele tem essa epifania, ele tem a consciência que ele é o The One, o escolhido, e ou que Luke, que restaura a sua fé, né? Depois que vê o seu pai, o Vader, matando o Imperador, ele até senta lá do lado do Vader e aí ele restaura a sua fé no lado branco da força, na possibilidade de redenção, até mesmo para quem está mergulhado nas catacumbas, nas profundezas do lado negro, como o Vader. E é isso aí por hoje. Esse foi mais um Nitrodica. Convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, que é meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, além do diário da escrita do Marca da Caveira, que é o livro que eu estou trabalhando, que é uma trilogia de romances que eu estou trabalhando de fantasia sombria e adulta para a editora Redbox. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições, a fim de melhorar o manuscrito. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. E conheça o Melhor e Seu Inglês, o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês. Eu tenho também o Melhor e Seu Inglês Podcast, basta procurar no iTunes, Podbean e outros sites. E o Melhor e Seu Inglês no Instagram, que também tem dicas, vídeos, um monte de coisa legal para quem está afim de aprender ou melhorar o inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de fantasia, da trilogia Legião, uma trilogia de fantasia adulta, sombria e estilo medieval feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. E, lembrando, o Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, participei da escrita, o livro do cenário, é o cenário oficial do jogo RPG Old Dragon e deve sair em breve. Um grande abraço e vamos escrever, porque escrever é doido demais. E até o próximo Nitro Dicas!